Atenção, porque salta a notícia de que a Real Sociedade quer proteger a Martin Zubmendi contra o interesse do Barcelona, dando a parecer que eles querem renovar o seu contrato com uma cláusula que passaria de 60 para 90 milhões de euros, que terá um contrato até 2027. Caro torcedor, para você sempre ficar por dentro de todas as notícias do nosso Barcelona, já se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. O jogador de apenas 23 anos, a dias de hoje tem um valor de mercado de 35 milhões de euros, é conhecido que Xavier Hernandes solicitou a sua contratação, pois vende-lhe um substituto para Sérgio Busques. Bom, na minha opinião 60 milhões já seria uma quantia muito alta para esse jogador, e podendo chegar a 90 milhões já seria uma loucura. Essa é a minha opinião, e você torcedor, o que pensa sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários logo abaixo. Vou ficando por aqui, até logo mais.